É que a gente tem acompanhado os jogos, nós temos visto os jogos e as próprias entrevistas vindas de dentro do Grêmio dão conta que eu estou correto, nós estamos preocupados, essa situação não nos pertence, nós não estamos acostumados a conviver na zona de rebaixamento e aí não é nenhum, não tem charadinha nenhuma, é real isso. Estou a observar os últimos 20 campeonatos, 30 campeonatos, o Grêmio já caiu, já caiu como todo mundo, o grande clube cai, tem momentos de devaneios, tem momentos de sonho, tem momentos de fora da realidade, tem momentos que tu sai da casinha e a gente já é calejado e a gente não pode permitir que isso volte a acontecer e nós conselheiros estamos em compromisso com o Grêmio, então nós temos que passar essa mensagem de dificuldade para o torcedor, que nós estamos vigilantes, que nós estamos participando do processo junto com a direção do clube, nós temos reuniões, na segunda-feira passada nós tivemos uma reunião com o presidente para mostrar o nosso apoio, para dizer que estamos juntos, que para o que der e vier, que nem diz o nosso hino, e não tem problema não, é na dificuldade que nós vamos crescer, só que nós temos que encarar a dificuldade de frente, se nós não pegar o bicho bem pego, ele vai escapar, então nós não podemos dar chance com o azar, nós temos que ter a tranquilidade, mas nós temos que saber que o momento não é de relaxamento, o momento não é de brincar, o momento é de seriedade, o momento é de comprometimento, é de concentração, é de foco nos objetivos, e o nosso objetivo é sair do Z4, essa zona não nos pertence, a grandeza do Grêmio não permite isso, e nós, conselheiros, também somos responsáveis, porque nós temos que estar junto com a direção, apoiando, nós somos avalistas da direção do clube, como conselheiros nós temos um compromisso muito sério, e nós temos que dar apoio, nós temos que fazer a crítica, não pela crítica, como muita gente gosta de fazer, inclusive fazendo já grupinho político, nós estamos sabendo que tudo está acontecendo lá, na calada, escondidinho, mas isso aí está tudo bem mapeado já, a gente já sabe com quem está lidando, está entendendo? Isso não é momento, e outra coisa, a história do Grêmio mostra que quem deflagra o processo de eleição no clube é o presidente do clube, não adianta ficar fazendo chapinha na contramão da história, dando letrinha em reunião do conselho, isso aí está tudo sendo observado, e eu não sou situacionista, eu sou gremista, eu estou para o Grêmio, eu não torço para o Homem, está certo? Vou deixar bem clara, minha posição é muito clara, quem for o presidente do Grêmio terá meu apoio sempre, em qualquer situação, e eu não torço para o Homem, eu torço para o Grêmio, futebol, porto-alegrense, é o motivo pelo qual nós fizemos reuniões com o presidente, apontamos as possibilidades de melhora, não fizemos a crítica pela crítica, fizemos a crítica construtiva, olho no olho, eu, pessoalmente, com o presidente Romildo, do qual eu tenho amizade e carinho, além de ser presidente do meu clube do coração, eu tenho um carinho muito especial pelo presidente Romildo, e dessa forma eu digo o que eu penso para ele, que é para o bem do Grêmio, ele pode não concordar comigo, que é um direito que ele tem, agora, em contrapartida, eu não vou me eximir de responsabilidade, o conselheiro do clube serve nos momentos bons e ruins, e no momento ruim eu estava junto com o presidente e estou junto com o presidente Romildo Bolzão Jr.